Fala galerinha do Mais 40, tudo bem com vocês? Já estamos com saudade, né, Hugo, de postar vídeo pra eles. Tamo no Rio de Janeiro, Santa Bárbara, Campos de Goitacazes, em nossa casa. Hugo, ó, o Hugo falou que tá muito calor. A gente tá trabalhando. Hugo trabalha o tempo todo, a gente não para de trabalhar. E assim vai. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Deixem o comentário de vocês lá embaixo, né, na parte de comentários, explicando se vocês acham importante mais alguma coisa. Tem muitos conselhos legais que eu já tô aqui, vocês estão a seguir. Já estamos procurando seguir o conselho de vocês. Espero que vocês gostem. Curte só um pouquinho aqui como é que Hugo é trabalhador. Esse cabelo arrepiado. Valeu, beijos.